Música Boa rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Mais uma vez vamos trocar a cor da S1000RL E aí Elton, mais uma vez hein? Mais uma é a terceira vez? A terceira vez já, primeira vez foi o Nardo O Rosa E agora Rapaziada, agora a galera vai escolher Tem essas opções Tem também essas opções E tem Essas opções novas que chegaram agora Olha, isso aqui nem tento falar Isso aqui eu descarto, não gosto Dourado não, dourado de lá Verde Aranjado Acho que o mais da hora Que destacaria seria o verde Ou o aranjado né mano Esse azul também é bonito né Olha aí Olha aí Dá pra ver agora? Dá Ó O que vocês acham? Aqui as cores novas Ó esse laranja Também dói Amarelo horrível Esse azul tá bonito Esse vermelho aqui meio que cromado do louco também Ó Ó Espelhadão O que a gente já fez já É, tem umas cores da hora aqui ó Tinho Escolheu de novo É muita opção né mano Mas a cor vai ser exclusiva hein Não vai ter moto dessa cor hein Só escondido lá A cor que a gente Tá na dúvida aí né Mas eles que vão escolher É, vamos ver aí quem que vai Qual que vai ser a cor mais escolhida aí E se você pegar uma Cinco cores e por lá Pra eles escolherem Ah, eu já deixei o palpite Que eu mostrei ó Aquela lá que a gente ia achar Ó O que eu mais gostei desses aqui ó Foi esses três aqui ó É, então escolhe Essa azul aqui é louca, da hora Essa já tem Esse laranjado Essa já tem uma S1000 É, mas é da hora E esse nerd aqui também Que é um verde lançamento É louco também mano Então Eu particularmente gostei dessa Mas tem várias cores Mas a gente quer fazer O que ninguém fez Então tem que ser uma cor Que não tem ainda Aqui S1000 Já tá tudo sem adesivo Sem nada Tiramos aquele envelope rosa Tiramos o adesivo RL Tá na peleira Já pronto pra ser Envelopada de novo É E o grafismo que a gente quer Que eu quero É o grafismo da nova S1000 De 2023 Que é aquele RR grande na frente O RR desse lado E o S1000 Daquele lado ali Que é igual as As S1000 novas Aí tem que ter os grafismos também Alguns detalhinhos também Que dá pra gente Bolar alguma coisa né Vamos deixar ela aí Que é o cara da Cara da maldade Dá um fugido É isso aí rapaziada E ó Deixou a moto pra envelopar aqui ó Só por o que? Uns 10, 15 dias né Ô Que tá indo dar o serviço Tem outras coisas pro meio também A gente vai mexendo um pouquinho E outra coisa É que o cara não deve ser de a pé Já deixou pra nós aqui ó É agora Abra o carro pra ele Bora Eita Vai levar o cliente Mas esse aqui é pro cliente ficar andando ó Aí o cara vem aqui ó Vigas e a mãozinha Só pra Só pra ganhar uma A Ducati E ficar de rolê com ela É Então é isso aí rapaziada A gente Vamos voltar aqui Esperar Pra ver o resultado Dessa máquina De como vai ficar Dessa nova cor aí Beleza? Rapaziada Olha como tá ficando O envelopamento aí Da S1000 Porzão nova E aí Que vocês achou? Gostaram da cor ou não? Top E aí ó Tem muito tranquilo? Tá aí? Tá tranquilo? Tá bem pessoal? Então logo logo tá pronto Até começou aí ó 50% da moto Já tá em andamento Ó nego bala Ó nego bala Mas espera aí Você quer ver primeiro com a galera? Lógico Ó Quem acompanha nós no Instagram Já sabe Já sabe a cor da moto Só que tipo assim Viu a cor dela lisa Sem adesivo sem nada Sem nada Com adesivo ninguém viu ainda né? Não Eu acho que não Então quem não acompanha nós Vai ser a primeira vez Quem viu a cor Já sabe a cor Mas não viu ela O jeito que tá agora hein? Terminado E aí eu te falei pra galera aí Como que foi o Ah essa moto ficou massa mano É uma cor aí exclusiva Que ainda não vi Nenhuma moto essa cor É uma cor nova É uma cor nova Ah tem cor parecida Mas esse modelo de cor aqui é novo É Em carro já tem uns caras Colocando nos carros Mas moto ainda não vi não Mas eu acho que vocês vão gostar hein É mesmo? É Aí nego bala E aí nego bala Tô ansioso Ah mas você já tá bisulhotando o bagulho aí mano Então rapaziada Com vocês aí ó Essa é a nova cor da S1000RR Música você é louco rapaziada olha aí ficou diferente os detalhes é os adesivos aí da 2023 2024 né aqui assim você não tem condição compra pelo menos adesivo e ela muda a cor dela também conforme a luz ela fica mais clara ela puxa com o amarelo a tonalidade e a noite o que acontece quando apaga a luz e a noite quando você apaga a luz e você coisa ela acende vai virar um vagalume então ó olhinhos motofest não vai dar uma fuga rapaziada não é para dar fuga né moto rebaixada não tem nem como olha como ficou os adesivos rapaziada os adesivos aí da nova S1000 aí ó ficou chave e pode ver que ele é um verde mano é um verde fosco tá não é um verde brilhante é um verde liso né mano top demais esse verde aí rapaziada ficou chique e final de semana sabadeira a gente vai estar presente aí nossa equipe aqui em Araraquara no Race 100 200 uma nova pista aí neguinho é então vamos... será que essa pista vai ser boa? tá com certeza né aeroportão do modelo nossa rapaziada a Araraquara e Paltinho eu queria mas sabe o que? é é toma uma moto vermelha ali fora ali sabe? é uma Ducati pô... meu sonho ia dar uma puxada com ela lá nos 800 metros mano ele não veio igual o Murilão não né? hã? como? o que que ele fez? ai ele dá uma descutucada aí que dá medo né? é mesmo? meu Deus do céu meu sonho ia dar uma puxada na Ducati V4 lá ai não sabe se a moto vai ou se ela morre rapaz do céu mas você tem coragem de dar uma puxada na rodovia lá nos 800 metros lá? ah dá eu tenho dá né? mas é com termônia né? senão você passa vergonha né? é o problema é de sair né? vamos virar um galopo atrás né? porque tem que ter a mão né? é... não adianta ter uma máquina boa e não... top rapaziada então... é... tem que usar um litro lá e não para trás viu? a gente vai estar no Reis 100 200 você que quer entrar tanto para correr ou como para assistir vou estar deixando um card aqui ó cadê meu dedo aqui ó? tá vendo aqui ó? vai estar passando um card aqui é só clicar nesse card e você vai direto no link para fazer a compra do seu ingresso e se você for piloto e tiver um carro ou uma moto para pilotar é só entrar aí nesse card que vai estar aparecendo e você fazer a sua inscrição inscrição e galera que for de cidade que a Marília região quiser trazer a moto ou o carro fazer o envelopamento não só o envelopamento como os PPF né? isso... precisar aí de película de proteção, customização de carro e moto é isso aí... então é envelopamento é mais o cara que quer fazer uma... uma loucura ali né? é... mas o... mas por um período depois ele tira e volta com a origem... é... mas a necessidade que tem que ter de um carro novo e uma moto nova é o PPF tem que ter né? é aquela película de proteção transparente tipo marcar os poliuretano... é isso aí... top e esses carros aqui é tudo PPF? não... aqui é mais customização mesmo... ele vai fazer teto... ah... entendi... tirar os cromados... PPF tem lá na outra moto... ah... tem esses detalhes também rapaziada... você comprou um carro... vem com gradinha cromada... você quer mudar o detalhe... não quer arrancar para pintar... é só trazer aqui na webcar e o... é só Black... é isso aí rapaziada... vou estar deixando também um contato... Instagram do Elton aí... galera que quiser entrar em contato aí... obrigado viu... e é nóis rapaziada... então essa é a nova cor... quem quiser ver ela pessoalmente mais uma vez... só colar final de semana agora... dia quinze... é dia quinze neguinho? é final de sábado né... não... dia quinze no Reis sem Jusense sem Araraquara... não perca esse evento... que esse evento... vai estar top... a gente vai lá para dar pau em Ferrari e Lamborghini hein... E aí...